A Coreia do Sul chegou em Foz do Guaçu com mais ou menos uma hora de atraso e eles desceram aqui no Hotel Bourbon desse ônibus. Agora começa o desafio da cidade de mostrar que realmente foi feita para receber uma seleção e entrar de vez no roteiro da Copa do Mundo de 2014. A seleção coreana vai ficar mais ou menos umas duas semanas aqui em Foz. O primeiro jogo marcado está para o dia 17 de junho e vai ser lá em Cuiabá contra a Rússia. Em entrevista com o superintendente de comunicação social da Itaipu e também presidente do Fundo do Iguaçu, Gilmar Piola, ele disse que dá para respirar um pouquinho aliviado, mas agora começa o desafio de mostrar para a seleção sul-coreana que eles realmente fizeram uma boa escolha ao virem para Foz do Iguaçu. A gente está respirando um pouco mais aliviado agora que eles chegaram em Foz do Iguaçu, mas o desafio continua. O desafio agora é atender bem, mostrar que nós somos hospitaleiros, que nós somos um povo acolhedor, que nós sabemos receber bem, para que eles fiquem bem impressionados, para que eles aproveitem bem a estada em Foz do Iguaçu, torcer para que eles sejam bem sucedidos na competição, avancem na competição e que ajudem a gerar muita mídia espontânea para Foz do Iguaçu, não só na Coreia, mas em todo o mundo. Para receber os jogadores aqui no hotel, além da imprensa e dos curiosos, também esteve presente a associação sul-coreana. Mais ou menos umas 100 pessoas estiveram aqui para, claro, recepcionar os jogadores e fazer com que eles se sentissem um pouquinho em casa. Por que você resolveu vir hoje aqui e recepcionar a seleção? Por quê? Ah, bem porque os jogadores são coreanos e eu também sou coreana, e por causa que eu moro num país diferente, conhecer os jogadores naquele, sabe, país mesmo, é uma grande satisfação. Você acha que a Coreia vai ganhar? A Copa do Mundo? Posso ser honesta? Eu estou torcendo para o Brasil, para ser o primeiro lugar, e a Coreia eu só estou torcendo para ir mais para cima. Lúcia, o que você sentiu aqui, podendo acompanhar a chegada da seleção sul-coreana aqui em Foz? É muita alegria de ver ao vivo eles, que sempre a gente vê pela TV, né, sempre vê torcida, né, agora como é uma oportunidade que faz, organiza no Brasil, né, então todas as crianças que nasceram aqui, que tem raízes aqui, então eles poderam ver essa alegria, essa noção, né, a gente ficou muito entusiasmado aqui. Agora conta para mim, Lúcia, você está torcendo para a Coreia do Sul ou para o Brasil na Copa? Ah, e aí você perguntou uma coisa difícil, que geralmente perguntam, né, mas como a nossa sangue é coreana, né, a gente é, mas aqui estamos morando também, né, então a gente tem que torcer pelo dois, né. A TV Sem Fronteiras vai continuar acompanhando os passos da seleção sul-coreana e você, é claro, é o nosso convidado especial. A TV Sem Fronteiras vai continuar acompanhando os passos da seleção sul-coreana e você, é claro, é o nosso convidado especial.